Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do Enem? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar, famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje tá aqui, pessoal, os 5 assuntos mais cobrados do Enem. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê, tio Marcos? Sempre que rolar um pagode aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Então, em algum lugar aqui embaixo, você que tem dificuldade, em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botãozinho vermelho. É muito fácil. Vai estar escrito lá, inscreva-se. Você vai clicar e depois você vai dar mais um clique no sininho. Aí vai ficar tudo lindo. Beleza? Tudo ok? Então, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova real de que o método MPP, ele transforma a vida das pessoas. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Então, vamos lá, deixa eu sair aqui, deixa eu passar. Não, vou continuar. Beleza. Posso continuar aqui de boa. Depois eu saio. Vamos lá, pessoal. Olha que vídeo, né? Perdão. Olha que depoimento bacana da Camila. Vamos lá. Há um ano e meio descobri o canal MPP no YouTube. Minha grande dificuldade sempre foi matemática. Cheguei a zerar em provas de escola e não tinha estímulo. Sou funcionária pública, mas queria mudar de área. Depois das aulas, minha vida mudou. Queria dividir com vocês e agradecer, pois em janeiro, olha aí, passei em dois concursos para professor da minha cidade, pela banca Vunesp. Em um cargo, fiquei em nono. E no outro, em 83ª colocado. Já fui chamada em um e outros já chamaram até o 40ª, quadragésimo. Se não fossem vocês, eu certamente não estaria comemorando. Muito obrigada mesmo, Camila Nepomuceno. Camila, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse depoimento vai incentivar aí vários alunos e vamos juntos nessa caminhada. Eu tenho certeza, pessoal, que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Beleza? Agora, de verdade, pessoal, sem mais delongas, vamos à transição aqui. E bola rolando no Maracanã. Mas antes, está aqui, ó, as nossas redes sociais, pessoal. Troca o likes e siga de volta. Vai lá no meu Insta que eu estou te esperando. Beleza? Simbora para a nossa primeira questãozinha do nosso aulão do Enem. Do Enem. Está aí o tema. Os cinco assuntos mais cobrados do Enem. Começamos com estatística básica. Sempre cai uma questãozinha de estatística. Então, vamos lá. Depois de jogar um dado em forma de cubo de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas, questãozinha bem legal, e anotar o número obtido em cada jogada, Constituiu-se, quase que não sai, a seguinte tabela de distribuição de frequências. Vamos lá. Eu vou marcar aqui para você entender a ideia da frequência. A frequência, ela representa a quantidade de vezes que um determinado resultado aparece. Aqui, o número 1, ele apareceu quantas vezes? 4. Não é esse o valor da sua frequência? Então, o número 1, ele apareceu quantas vezes? 4 vezes. O número 2, ele apareceu quantas vezes? 1 vez. O número 4, ele apareceu quantas vezes? 2 vezes. O número 5, ele apareceu quantas vezes? 2 vezes. O número 6, ele apareceu quantas vezes? 1 vez. Aí, o que ele quer disso, pessoal? Vamos lá. Olha o comando da questão. Ele está perguntando a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequência. Não é isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente vai tirar da tabela e vai criar uma lista. porque isso vai facilitar o entendimento da questão. Está aqui. O número 1, ele tem a frequência igual a 4. Então, o que significa isso? Se colocarmos essas informações, esses dados, em uma lista, o número 1, ele vai aparecer 4 vezes. É isso. Então, está aqui. Número 1, ele vai aparecer 4 vezes. Ou seja, eu estou tirando da tabela e estou criando uma lista de dados ordenada. Estou estabelecendo aqui um Rol. Vamos lá. O número 2, ele tem frequência igual a 1. Então, significa que na minha lista ele vai aparecer o quê? Uma vez. Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Está tudo lindo? Então, vamos lá. O número 4, ele tem frequência igual a 2. A gente já trocou uma ideia. Então, na minha lista, ele vai aparecer quantas vezes? Duas vezes. Então, vou colocar aqui. O 4, ele vai aparecer duas vezes. O 5, ele tem frequência igual a 2. Então, o 5, ele também vai aparecer quantas vezes? Duas vezes. E o número 6, ele tem frequência igual a 1. Então, na minha lista, o número 6, ele vai aparecer o quê? Uma vez. Opa, o 6 saiu meio mandrake aqui, né? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Está repreendido. Então, vou colocar aqui o 6. 6, ele vai aparecer uma vez. Cara, média é muito simples. Como é que a gente acha a média, pessoal? A média é a soma, né? Deixa eu até voltar aqui para a gente trocar uma ideia, para ficar tranquilão. Vamos lá. Média. O que é média? Pessoal, muito intuitivo. Média é a soma dividida o quê? Pela quantidade. Então, Enem é assim. É muito simples. Eu vou somar todo mundo e vou dividir pela quantidade. Então, voltamos aqui para a questão. Vamos lá. Se eu somar essa galera, isso aí vai dar 30. Como foram 10 observações, vai ser 30, dividido por quanto? Por 10, que vai dar 3. Então, se eu somar essa galera, vai dar 30. Só que média é a soma dividida pela quantidade. Não é isso? Então, vai ficar 30 dividido por 10, vai dar 3. A próxima medida, calculamos aqui a mediana. Perdão. Calculamos a média. Agora, vamos para o cálculo da mediana. Mediana. A gente vai parar, vai trocar uma ideia e pedir uma cervejinha e tira gosto, né? Para tudo, né? Para a mediana. Por quê, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a gente bater um papinho. Vamos lá. Mediana para tudo. Vamos lá. Primeiro passo. Para a gente fazer o cálculo da mediana, precisamos saber se temos uma quantidade par de elementos ou uma quantidade ímpar de elementos. Vamos usar o método da mão. É isso aí. Método MPP. O método da mão. Se tivermos uma quantidade ímpar, caneta e papel na mão. IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. Se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o elemento central. O que é mediana? Mediana é o elemento da minha lista de dados que divide ela no meio. Então, quando ela é de ordem ímpar, quando temos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o elemento central da minha lista. Exemplo. Vou usar a técnica da mão. Cinco elementos. Quantidade ímpar de elementos. Quem é mediana? É o termo central. É exatamente o cara que está no meio. É ele que vai dividir a minha lista. Faz aí na sua casa. Você vai entender. Então, se temos uma quantidade ímpar de elementos, quem é a mediana? Quem é o termo que está no meio? Aqui. É esse cara aqui. É o termo central. Então, se temos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é quem? É o termo central. É o cara que está exatamente no meio da minha lista. Então, olha aqui pro dedo. Eu tenho dois de um lado. E dois o quê? Do outro. Tá aqui. Ficou claro isso? Essa explicação? Cinco elementos. Quantidade ímpar. Quem é a mediana? É o termo central. É o cara que está no meio da lista. Ele que vai dividir. Dois de um lado. E dois o quê? Do outro. Beleza? Ficou claro? Agora, vamos lá. Dez elementos. Dez elementos. Mediana. Divide a lista no meio. Só que agora, quando temos uma quantidade par de elementos, nós precisamos de dois. Vai existir na minha lista? Dois elementos no meio. Agora, eu não preciso de um. Eu não tenho um elemento. Eu tenho dois. Dois elementos centrais. Quatro de um lado. Quatro do outro. Então, quem é a mediana por definição? É a média dois centrais. Ficou claro isso aí pra vocês? Então, se a quantidade de elementos for par, quem é a mediana? É a média dois centrais. Por quê? Na minha lista, teremos agora dois elementos no meio. Ficou claro isso daí pra vocês? Voltamos agora aqui com a questão. Ó. Nessa questão, temos dez elementos. Então, é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, quem é a mediana? Por definição, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, como é que vai ficar o cálculo? Vamos lá. Média. Quanto é que dá dois mais quatro? Pô, dois mais quatro vai dar quanto? Seis. Vai ficar seis dividido por dois. Quanto é que dá seis dividido por dois? Três. Tudo lindo? Né? E a moda, que é a última média. Pô, a moda é o elemento mais frequente. Quem é o cara que aparece ali mais vezes? Isso é um. Então, respectivamente, como ele tá pedindo, vai ficar três, três, um. Qual é o nosso gabarito? Letra B. Gostaram do macete da mão? Então, pessoal, é isso aí. Né? Esse é o macetezinho da mão. Se for ímpar, né? Se for ímpar, é o elemento central. Se for par, é a média dois centrais. Né? Tô meio, né? É a média dois centrais. Então, pessoal, é isso aí. Passamos agora pra nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questãozinha muito batida aí no Enem, né? Um assunto muito cobrado é probabilidade. Saímos da estatística, passamos para a probabilidade. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Tá aqui. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Então, pessoal, ficou muito claro que essa primeira parte, vamos dizer assim, da questão é o blá, blá, blá. A maioria das questões do Enem, ela segue um padrão. Ela te dá um texto, uma imagem e depois vem o comando, que é a pergunta. Tá? Então, é um artifício que você pode usar a seu favor. Já vai direto para a pergunta e depois volta no texto. Só que, malandramente, eu já coloquei aqui a tabela. Aqui para a gente analisar. Eu repeti aqui novamente a tabela. Então, vamos lá. Escolhendo seleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade, olha a palavrinha mágica, de ela ser portadora da doença crônica é... O que eu estou querendo dizer para você, pessoal? Que não precisava você ler o texto todo. Era só você olhar o comando, identificar a pergunta e analisar a tabela. Só isso. E é o que a gente vai fazer agora. Beleza? Então, questão do Enem. Tá lá. Texto, imagem, comando. Sempre nessa ordem. Texto, imagem, comando. Agora, se você olhar o comando, que é a pergunta, e surgir alguma dúvida, aí a gente volta no texto. Só que aqui não tem essa necessidade. Por quê? Qual é a pergunta? Probabilidade. Então, vamos lá. Probabilidade. Qual é a formulazinha da probabilidade pelo método NPP? Probabilidade. É o que eu quero. Sobre o que, Marcão? Sobre o total. O que eu quero é sempre a pergunta. E o total seria, no caso, a quantidade de pessoas vacinadas nessa campanha. Beleza? Então, o primeiro passo é achar sempre o total. Então, o total seria o quê? A quantidade de pessoas vacinadas. Ou seja, eu vou fazer aqui no cantinho e depois eu vou apagar. Vai ser 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. Então, o primeiro passo é sempre esse, achar o total. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Vou 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. 12 com 3, 15. 15 com 5, 20. Então, o total de pessoas vacinadas nessa campanha seria 200. Beleza. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço. Então, já fiz o cálculo do total de pessoas. Total de pessoas o quê? Vacinadas. Agora, o que eu quero? O que eu quero é a pergunta. Ele quer a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica. Então, doença crônica está aqui. É essa galera aqui. Doença crônica. Então, o que eu quero? Desses 200 aqui, o que eu quero? Eu quero os portadores de doenças crônicas. Pô, Marcão, portadores de doenças crônicas, na tabela, vale quanto? 22. Aí, acabou. Aí, é só encaixar ali na fórmula. O que eu quero? 22. Sobre o total? 200. Simplificando aqui por 2, tudo lindo. Já vai cair na resposta. Vai ficar 11 sobre 100. Não é isso? 11 sobre 100. Sabemos que é a mesma coisa que 11%. Gabarito. Letra C. De churrasco da aprovação. Beleza, pessoal? Simbora aí para a nossa próxima questão. Não vou nem trocar ideia. Vamos lá. Próxima questãozinha de matemática básica. Regrinha de 3. Esse assunto está sempre na prova do Enem. Sempre cai uma dessa. Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Faça a próxima questãozinha. Olha o que diz a questão, pessoal. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Beleza. Um chuveiro, agora que você tem que prestar atenção, com potência de 4.800 kWh, consome 4,8 kWh por hora. Então, uma pessoa que toma, vamos lá, dois banhos diariamente de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos kWh. Então, pessoal, isso é muito fácil. É só a gente raciocinar. É um raciocínio matemático que envolve uma regra de 3. Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou analisar aqui o que ele gasta, o que ele consome com esses dois banhos diários de 10 minutos. Então, é uma conta muito simples. Deixa eu colocar aqui para escrever de novo. Vamos lá. O tempo. Colocar aqui por dia. Por dia. O que ele consome. Vamos lá. Primeiro, o tempo. O tempo seria o seguinte. Ele toma dois banhos, cada um de 10 minutos. Então, ele fica 20 minutos no banho. 10 vezes 2, uma continha muito simples. Igual a 20. Beleza. Só que aí, vamos lá. Está aqui. Ele consome 4,8 kWh por hora. Então, uma hora tem 60 minutos. Então, 60 minutos, ele consome 4,8 kWh. Só que eu quero 20, né? Que é o que ele consome aí por dia. Então, 20 minutos. Ele vai gastar quanto? X. Então, se ele fica a menos tempo, né? Com certeza, ele consome menos. Então, se as duas diminuíram, é direta. Aí, você multiplica cruzado. Vai ficar 60x igual a 20 vezes 4,8. Tudo lindo. Aí, vamos lá. Vai ficar aqui. X igual a 20 vezes 4,8. Dividido por 60. Vou cortar aqui o zero. Aí, vai ficar ali 2 vezes 4,8. Vai dar 9,6. Isso dividido por 6. Vamos lá. Fazendo essa continha aqui. 9,6 dividido por 6. Então, qual é a manandragem? Tira a vírgula e depois você repõe. 9 por 6 vai dar 1. Sobra 3. É isso? Abaixo 6. 36 por 6 vai dar 6. Resto zero. Só que aqui tem a vírgula. Então, o resultado real é 1,6. Beleza. Vou apagar essa continha aqui. Tudo lindo? Beleza? Agora, qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. 1,6 o quê? Quilote. Isso é o que ele consome por dia. Então, vamos lá. Em 7 dias, ele consumirá quanto? Então, consumo dele em 7 dias. Vai ser 7 vezes 1,6. E vai dar 11,2 quilowatts. Tabarito. Letra D de Deus. Beleza? Show de bola. Mais uma para a conta. Essa daí foi muito tranquila. Acredito que a maioria acertou. E agora entramos naquela situação da imagem. Qual é a jogada? Qual é o bizu? É o texto, a imagem e o comando. Vamos lá. Vamos direto para a pergunta. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por? Então, pessoal, nesse caso, está faltando informações. Eu preciso saber a quantidade de pessoas. Mas, pela pergunta, a gente já sabe que é uma questãozinha típica de análise combinatória. Não é isso? Vamos usar aqui o princípio multiplicativo. Vamos lá. Olha a questão. Agora eu tenho que ler porque ficou faltando informações. Uma família composta por sete pessoas adultas. Está aqui. Após decidir o itinerário de viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo, para a data escolhida, estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são as que estão em branco. Então, só tem disponível as que estão em branco. Vamos lá. Por isso que eu repeti aqui a imagem para a gente resolver a questão. Aí, qual é a pergunta? O número de formas distintas de se acomodar a família é? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo é descobrir a quantidade de poltronas disponíveis. São as que estão em branco. Eu vou pintar aqui de amarelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai usar a ideia do princípio multiplicativo. Por quê? É um raciocínio muito lógico. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu passar aqui a reguinha para a gente raciocinar. São quantos membros na família? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Sete pessoas. Correto? Sete pessoas. Então, a primeira pessoa. Coloca aí no bate-papo. A primeira pessoa que entrar, ela terá quantas opções de escolha? Ela vai poder escolher quantas poltronas? Coloca aí no bate-papo para mim. Pô, Marcão. Boleza. A primeira pessoa que entrar, ela vai poder escolher nove. Qualquer uma dessas daqui. Aí, vai seguindo uma lógica. A próxima pessoa que entrar, ela já vai ter o quê? Oito opções. A próxima. Sete. Aí, vai. Seis. Cinco. Quatro. Três. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, a última pessoa que entrar, ela terá três opções de escolha. Estamos usando o princípio multiplicativo. Então, eu estou multiplicando aqui as possibilidades. Beleza. Só que, olhando as opções, nós verificamos que ele utilizou o fatorial. Nas opções, ele usou a ideia do fatorial. E como aqui começa com nove, aí o aluno tem que ser malandro. Com certeza, na parte de cima, ele está pedindo nove fatorial. Então, para ter o nove fatorial, vou colocar aqui para vocês. Começou com nove. Então, em cima, vai aparecer o nove fatorial. Mas, vamos lá. Relembrando. Quem é o nove fatorial? É nove vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Então, está faltando ali, para ficar nove fatorial, está faltando ali o dois vezes um. Sim ou não? Então, se tivéssemos aqui o dois e o um, eu já poderia colocar esse resultado na forma de fatorial. Só que, se eu colocar aqui dois vezes um, para não alterar, para não alterar, eu tenho que dividir por dois vezes um. Para não alterar, eu tenho que dividir por dois vezes um. Ora, aconteceu o que eu queria. Em cima ficou nove fatorial e embaixo ficou dois fatorial. Porque, se eu cortar aqui o dois fatorial com dois fatorial, não vai alterar, né? Então, pessoal, olhando ali as opções, qual é a resposta correta? Letra A. Beleza? Show de bola? Então, essa foi a questãozinha que caiu, que nós colocamos aqui de análise combinatória. Uma questãozinha que caiu já numa prova do Enem. Vamos lá. Bem interessante essa questão. E, para finalizar, vamos ver geometria. Olha aí a questãozinha de geometria. Jojo, geometria. Vamos lá. Na figura, mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro. Beleza. Em seu entorno, um passeio. Os círculos definem a praça e os chafariz concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições para calcular os raios, pois o chafariz está no meio, um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento A e B, igual a 16. A figura está aqui. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro... Opa, deu ruim aqui. Espera aí. O engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada foi... Vamos lá, pessoal. A área do passeio. Qual é a área do passeio, Marcão? A área do passeio é exatamente essa daqui. Se você olhar na figura anterior... Vou voltar aqui. Essa é a área do passeio. Sim ou não? Aqui, ó. Só que essa área aqui, pessoal, ela é chamada de coroa circular. É a área da coroa. E como é que a gente acha a área da coroa? É π que multiplica R² menos R². R é o raio da maior circunferência e Rzinho é o raio da menor circunferência. Beleza. Eu vou apagar aqui para a gente voltar com a nossa figura como estado. Está aqui. Então, a gente está querendo essa área aí. A área da coroa circular. Mas vamos lá. Vamos achar aqui o raio. Vamos identificar nessa figura o raio da circunferência maior. Seria esse cara aqui. Aqui é Rzão. E aqui também é Rzão. E aqui é o Rzinho. Por quê? É o raio da circunferência menor. Só que esse Rzinho, ele, ao mesmo tempo, ele é o raio e a altura desse triângulo isósceles. Só que a altura do triângulo isósceles, propriedade, ela também é mediana. E o que a mediana faz, Marcão? Ela divide o segmento no meio. Então, se tudo vale 16, vai 8 para cada lado. Aí vai rolar um Pitágoras aqui, pessoal. De bobeira vai rolar um Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado vai dar quanto? 64. Tudo lindo. Tietê-teca, a letra de um lado. Número do outro. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Eu vou até marcar aqui com texto. Com marca-texto. Olha aqui. Eu descobri exatamente o valor que eu queria. O que estava faltando ali para eu achar a área. Aí, como é que vai ficar a área do passeio, que é a área da coroa? 64. Pia. Gabarito. Letra D. de Deus. E essa foi a nossa última questãozinha, pessoal. Com certeza, eu espero aí de coração que você tenha gostado, pessoal, da nossa aula. Os cinco assuntos, os cinco assuntos mais cobrados aí na prova do Enem. Se você gostou, coloca aí no bate-papo se realmente essa aula foi bacana. E, claro, dá o seu gostei e, cara, joga para frente. Compartilha esse vídeo aí. Vamos nessa corrente do bem. Beleza? Agora eu quero trocar uma ideia com vocês. Tá? Tá aqui, pessoal. Se você quer ter uma alta performance, quer aprender todos esses macetes, ganhar tempo realmente na prova, ter aquela autoridade, olhar para a prova do Enem, que é uma prova maçante, cansativa, e você quer ter autoridade nessa prova, tá aí. Esse é o curso que vai resolver todos os seus problemas. Antes de começar a trocar uma ideia aqui com vocês, preste atenção aqui, pessoal. Tá? No material que você baixou, tem o link do curso. Já deixamos aqui para você. E quando você clicar nesse link, já vai ter uma aulinha para você assistir. É um convite que eu te faço. Antes até de começar a falar aqui qualquer coisa, eu tenho uma aulinha demonstrativa. É uma aulinha de geometria espacial. Assunto, Marcão, prismas. Você vai aprender aí com essa aulinha. Prisma. Então, uma aulinha demonstrativa que eu faço um convite para você assistir. É só você clicar aqui que você já vai cair na página do curso e vai assistir. Claro, né? Quando você clicar, você também vai olhar dentro do curso. Você vai ver tudo o que nós oferecemos, pessoal. Tudo. Então, nesse link aí vai aparecer lá as informações do curso, nossos casos de sucesso, que nós temos. Enfim, vai mostrar para você que realmente esse curso vai te dar aquela autoridade na hora da tua prova. Oferecemos um curso de nivelamento, oferecemos simulados interativos, planejamento de aulas. Isso ainda a gente está em julho agora, a gente vai começar sem falta. A gente está até devendo isso, mas a gente vai colocar uma coisa de qualidade para vocês. Mas em julho vai rolar sem falta. É um compromisso nosso aqui com vocês, o módulo teórico de matemática com todos os assuntos cobrados no Enem. E, cara, vai te dar, como eu falei, aquela autoridade para você chegar na hora da prova e saber o que significa, essa questão aqui é de geometria plana, essa questão aqui é de probabilidade. Isso aí você só vai conseguir com treinamento, pessoal, e tendo um curso de qualidade. Então, dá uma olhadinha lá no nosso curso Sem Compromisso, vá lá, assiste essa aula, dá uma olhada no que oferecemos, nos nossos casos de sucesso, e qualquer dúvida entre em contato com a gente através das nossas redes sociais do Matemática para Passar. Na descrição do vídeo colocamos o link da aula e também o link do curso. Se você estiver encontrando alguma dificuldade para clicar nesse link aí do material, clica aqui na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida entre em contato com a gente. Beleza? Vamos à nossa mensagem? Aqui, mensagem bem bacana, bem positiva. Olha que mensagem linda, pessoal. Vamos lá. O único jeito de se fazer um bom trabalho é amando o que se faz. Então, o único jeito de se fazer um bom trabalho é amando o que se faz. Então, pessoal, se você odeia a matemática, a matemática vai te odiar mais ainda. Isso aí, com certeza, essa relação nunca foi muito boa de ódio. Cara, isso não é pra mim, isso não é de Deus. Cara, eu posso garantir que através do método MPP, cara, as coisas vão mudar. basta você, o primeiro passo é você acreditar que é possível e desbloquear a tua mente, tirar isso da tua cabeça e passar a fazer aquilo ali com gosto. Não como um peso, ah, hoje é dia de estudar matemática. Cara, não vai rolar, você não vai aprender. Então, vai por mim, dá uma olhadinha lá no curso, dá uma olhadinha, entra lá no curso, assista a essa aula de geometria espacial, olha lá o que oferecemos no curso, olha os casos de sucesso, que com certeza, pessoal, não vai ter, você vai olhar e vai dizer, caramba, realmente é isso aqui que eu preciso pra ter uma alta performance no Enem. Beleza? E qualquer dúvida, repetindo, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, página do Facebook, e Instagram. E deixe, claro, os comentários aqui no vídeo também. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Praço.